Música Fala galera, meu nome é Onay, se você não me conhece E caso você não tenha notado, aqui onde eu moro nos Estados Unidos Tá nevando, eu tô até tremendo aqui Agora é pra eu estar na escola, mas quando neva aqui a gente não tem aula Porque muita gente dirige pra escola Aí quando tá nevando é muito perigoso, então não tem aula hoje Então eu vou mostrar o que? Vou mostrar minha dieta, meu treino Qualquer coisa que eu fizer hoje que seja interessante pro vídeo E é isso aí Música O projetinho de 30 dias já acabou, mas eu ainda tô meio focado no ganho de massa E eu vou estar mostrando aí pra vocês minhas receitas favoritas Que não tem gosto de asfalto e são altos em proteína, carboidrato bom Vocês ficam ligados nessa receitinha, isso aqui vai ser muito, muito da hora Música O ovo, a aveia, a banana, a clara de ovo e a canela são tipo a base dessa panqueca que a gente vai fazer Mas, 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 se você tiver um wheyzinho, dá pra jogar também Que adiciona proteína, fica mais anabólico e também fica com gosto um pouco melhor Vou botar aí um, meio escuro Aí na hora de virar, acabei dando uma cagada, mas tu faz o seguinte Pega, tu dá uma amassada assim Aí depois tu dá aquela apertada Aí volta ao normal, tá ligado? Fica um pouco feia, mas é o mesmo gosto, então não importa muito assim não Música 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 Dá só uma olhada, pai Essa panquequinha aqui tá muito boa e saudável também Essa receita é o único motivo que eu consegui emagrecer quando eu comecei minha jornada Porque era a única receita que eu gostava de comer, que era saudável, tá ligado? Agora, hoje em dia, eu como qualquer coisa Música Música Se vocês fizerem aí em casa, me conta o que vocês acharam Música Vou comer isso aqui, depois eu vou treinar peito, ombro e tríceps Aí já faz algumas horas que eu comi minha última refeição Agora eu tô no meu ritualzinho de pré-treino Onde eu tô tomando um chá preto e comendo uma barra de proteína antes do treino E assistindo um pouco de YouTube Aprendendo sobre vídeo, academia, essas paradas assim, todo dia Tendo na aprender mais Tem muita informação online, velho Muita, muita, muita Se você usar a tecnologia ao seu favor Hoje em dia existem muitas, muitas oportunidades Aí, na moral, direto Vocês me mandam suas evoluções lá no Insta Tipo, olha esse cara Não sei se vai dar pra ver direito Aí, primeiro dia Em três meses Olha isso, mano Muito foda E sempre vocês me mandam, tipo, mandam mensagem Falando que eu te ajudei, tipo, te motivar, tá ligado? Isso realmente me motiva também a continuar criando vídeo Porque, tipo, realmente eu não sou muito pago Tipo, o que eu pago pra edição Eu pago mais pra edição do que eu ganho com o YouTube, tá ligado? E é porque eu realmente amo fazer isso Eu amo poder, tipo, filmar essas paradas, tá ligado? Filmar, motivar vocês E talvez no futuro eu consiga fazer isso como um trabalho, tá ligado? Isso seria muito foda Mas, se eu acabei continuando falando Mas o que eu queria dizer É que é muito da hora ver suas evoluções Então, se vocês quiserem me mandar Lá na DM, lá no Insta Eu vou responder E é muito da hora ver sua evolução É isso aí Aquecido A barra pesa 20kg E eu vou tentar com mais 20kg de cada lado Ver quantas refeições eu consigo fazer Bora ver E eu vou tentar com mais Reaching for love Eu acho que você está I wonder onde você está Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau